Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Em uma associação, 4 sétimos dos associados são homens. Se nesta associação existem 2.700 mulheres associadas, qual é a quantidade total de sócios? Então, 4 sétimos dos associados são homens. Então, eu peguei toda a quantidade de associados e dividi em 7 partes iguais. E 4 destas parques são os homens. Então, 4 sétimos representam os homens. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parques do total de associados. Então, eu peguei o total de associados e dividi em 7 parques. 4 destas parques são os homens. Então, vamos lá. Estas 4 parques representam os homens. O que sobrou? Sobrou 3 parques do total de 7. Então, 3 sétimos são as mulheres. Então, 1, 2, 3. Então, 3 partes do total de 7 representam as mulheres. Lembrando que todas as parques são iguais. Então, cada parte mede x, que eu não sei quanto vale cada parte. Mas eu sei que 3 destas parques representam as mulheres. Então, 3 vezes x, que é 3 vezes x, 3 parques x, é igual às mulheres. Qual é o total de mulheres? 2.700 mulheres. Então, 3x é igual a 2.700. Tem que isolar o x. Então, x é igual... Quem estava lá continua, 2.700. O 3, que está multiplicando o x, ele vai para o segundo membro, operação inversa. Ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 2.700 dividido por 3. Então, x é igual a 2.700 dividido por 3, vai dar 900. Então, cada parque vale o quê? 900. Quantos são os homens? Não tem 4 parques iguais? Cada uma delas não é 900. Então, eu pego 900 vezes 4. São 4 parques iguais. Olha lá, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Então, o total de homens, que são os associados, é de 3.600. Então, eu tenho 3 parques iguais, só as mulheres. Então, as mulheres representam o quê? Cada parte vale 900. Então, seria 900 vezes 3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 57. Então, 2.700 são as mulheres. Se eu somar os homens mais as mulheres, eu tenho o total de associados. Homens mais mulheres. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 6 mais 7, 13. Fica 3, vai 1. 1 mais 3, 4 mais 2, 6. Então, eu tenho o total de 6.300 associados. Muito obrigado e até a próxima.